Fala aí rapaziada, beleza? Então galera, hoje tamo aqui ó, domingão, torneio do bacana, tamo aí ó, trinca de coleiro, lá no fundo ó, roda de coleiro, já aconteceu as vassouradas, beleza? Tô deixando vocês por dentro de tudo aí ó, bagiada, show de bola, presente, beleza galera? Mas ó antes, não deixa de curtir não, você que não é inscrito, inscreve no canal, beleza? Dá essa força pra gente aí, compartilha o vídeo, comenta, valeu galera, não custa nada, tamo junto, ó, segue o torneio, forte abraço! Tchau, tchau! Aí ó, torneiozinho também de trinca, beleza? Pouca gaiola, né? Terminando temporada, mas segue aí os trinca aí cantando, beleza galera? Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha só a marcação de trinca-ferro, tem sete gaiolas na roda, beleza? A gente segue o torneio. Galera aí ó, na atenção geral, ligado, marcando direitinho, tá vendo? Ó, já tá acontecendo o visto. Não sei com quantos minutos tá, aproximadamente uns sete minutos de marcação. Isso aí rapaziada. Deu início aí ó, a marcação de coleiro, beleza? Show de bola. Começou agora a marcação de coleiro. E vamo que vamo. 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 É isso aí galera, estamos aqui com a entrega dos troféus, beleza? Terceiro lugar, acertei, 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 segundo lugar, acertei, acertei, segundo lugar, até 10. Terceiro lugar, moxão! Terceiro lugar, moxão! Terceiro lugar, moxão! Terceiro lugar, cê, ocorra, raia! Sexto lugar Ciro De novo garoto Quarto lugar Alexandre Quarto lugar Cerveiro Terceiro lugar Fernoso Chegou de lugar Mercenário Pode aí Primeiro lugar Ciro Corra De novo Então galera É isso aí Faz a entrega dos traféis Beleza? De 30 e de poleiro E aí De 30 e de poleiro E aí E aí E aí